Percebeu, já passou o que era ruim Hoje estamos num clima tão bom Que já dá pra dizer que valeu Valeu, navegar no mar bravio Superar a tempestade Proteger o nosso amor Lutar contra as ondas furiosas Desbravar o mar de rosas Proteger o nosso amor Amor, a gente pode festejar Molhar nas chuvas, molhar Secar num beijo apaixonado Lutar pelo desejo de querer E superar nosso viver Arco-íris tão sonhado Percebeu Eu acho que é isso Obrigado 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 Obrigado